Música A mamãe trabalha aqui no Fórum do Eusebio E aí filha, de que é que tu gosta de vir aqui pro trabalho do papai? Tenho várias coisas legais O juiz faz reunião, faz audiência, diz quem tá certo e quem tá errado E hoje eu tinha prova, eu consegui fazer a prova, por isso que eu vim Ei, quer ver? Minha família só Toda criança tem direito de brincar, de se divertir, de ser feliz, de estudar, de dormir Música Eu desejo muita paz, muitas felicidades, né? E que eles possam ter um mundo que os receba sempre Deixando sempre com muita liberdade, né? Pra que eles sejam felizes Música Que seja um dia não só de presentes, mas que seja um dia de família Que vivam em um lugar com muitas oportunidades e com mais igualdade Música E elas precisam ser levadas em consideração e serem incluídas no nosso trabalho No nosso dia a dia E conhecer tudo que a gente faz, saber de tudo e dar opinião também E serem respeitadas Música Que no dia das crianças todas, todas as crianças estejam felizes E também todas estejam com a sua família, toda na casa Feliz dia das crianças Feliz dia das crianças Música 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 Música